de abraço, de carinho Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Ainda bem que elas estão aqui para me ajudar porque eu ainda não consegui nem abrir o roteiro Agora eu a vi Esse programa ele não começa assim não, tá? Excepcionalmente ele está começando indo Isso, exatamente Sexta-feira é dia de reunir as meninas para uma conversa muito legal aqui no nosso espaço Com ela, que veio de uma trajetória jornalística na televisão brasileira Altamente integrada Uma mulher participativa, comunicativa, interativa Oi gente, tudo bom? Linda de listrinha Essa é a apresentação É, tô vendo Nem sabia que era que era junto Não, nem sabia que era curtida Ótimo, olha aí, gente Quem é jornalista aqui? Eu aponto, você aponto Muito obrigada estar aqui com vocês mais uma vez Para a gente estar conversando aqui, batendo papo, né? Meide, você é muito abençoada Para abençoar as nossas vidas e as nossas amigas de casa A gente é muito abençoada em cada conversa dessa É bom demais, né? Verdade É bom demais Tem horas que eu estou assistindo o programa de sexta-feira porque eu gosto de assistir os espaços femininos E aí, se você quiser assistir, assiste pela internet Porque tem gente que fala Ah, que não passa Não precisa passar Libera na internet www.boasnovas.tv Clica lá no ao vivo e você assiste Três e meia horas de Brasília Ou seis horas da manhã a reapresentação E a programação da Boas Novas toda, completa Mas quando eu assisto o espaço feminino, assim Que eu olho É o programa de sexta-feira Assim, ele é tão gostoso Porque Deus nos uniu Não é? De uma forma Nós temos uma aliança com o Senhor E é tão bom É tão confortável É tão suave É tão... Eu fico ouvindo, às vezes Né? Eu fico ouvindo E a gente é ouvindo de novo É Bom demais Joyce, bom demais Obrigada, amiga Estar aqui Sempre é uma preciosidade estar com vocês A gente sempre cresce, aprende É bom demais Pastorinha Márcia, obrigada por ser aqui É muito bom Tava com saudade, né? Meu look Meu cabelo cortado Cabelo cortado Cabelo cortado Cabelo cortado É, gente Muito bom Muito bom mesmo Eu ri a beça da chamada da semana passada Foi? Mas eu me acabei de rir em casa Eu falei, gente, eu estou demais hoje Pastora Márcia, assim, fez falta, viu? Nós gostamos muito de tê-la aqui com a gente É muito importante Sua companhia é muito preciosa Eu também amo estar aqui Pastora Gisela Pois é, muito bom Aqui a gente renova as forças Muda a visão de muitas coisas Se entrega É mesmo Bom demais Prego ouro, bandido Agora, ó É tão legal esse programa E saber que você está perto, assim, da gente Nessa hora Que você troca com a gente Ontem eu recebi aqui Daniela Azevedo Oi, Márcia A querida que esteve aqui ontem A Clara, não foi? Clara, isso Lá do Maranhão A querida, ela Olha Ela veio Aí, eu estou te chamando Porque eu queria que você contasse aí A trajetória da Clara Como foi? Ela entrou em contato com você Como é que foi? Ah, foi um barato A Clara, insistentemente Me ligou três dias diferentes Durante a semana passada Ela mora no Maranhão Falou que sempre assiste O Espaço Feminino Se sente muito pertinho De assistir cada programa E aí, ela veio pro Rio de Janeiro Passar uma semana Pra fazer um curso de enfermagem Aí, ela ligou pra TV Eu fui em contato comigo E falou Olha, eu só estou aqui essa semana Eu queria muito assistir o programa aí Com vocês Conhecer a pastora Márcia Eu posso? Eu falei Olha, eu vou ver Aí, vi com a Márcia Com o meu chat Todo mundo direitinho Foi autorizado Ela veio Super adorou Foi uma simpatíssima Recebemos ela com o maior carinho Foi bem bacana A Clara Um beijo pra Clara Um beijo pra Clara Ai, que legal E lindo, sabe Que a Clara Ela chegou aqui Aí Eu estava fazendo o programa E Entre um e outro A gente Ela veio E aí Chorou Me abraçou Chorou 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 E assim Com os dados Dados ali comigo Ela disse assim É Eu fui Durante Uma boa parte Da minha adolescência Da minha juventude Alimentada Pelo espaço feminino Com as palavras Com as conversas Ela falou assim Vocês não tem noção Assim Do quanto vocês são Queridas Importantes E isso pra todas nós Sabe Que em algum momento Lá onde a Clara Estava Lá ela dizendo Lá no interior do Maranhão Eu assisto vocês Eu me sinto em casa Aqui Dizendo que O quanto Nos ama O quanto nós somos Queridas E amadas Muito, muito precioso Muito lindo É tão interessante Que na semana passada Eu fui ao choque Comprar um presente Que era aniversário Para a senhora Jesus Maria E tinha um senhor Sentado assim E ele virou pra mim E falou assim Eu posso falar com a senhora Um minuto Eu falei assim Pode Segurando a minha mão Eu sei muito prazer E conhecê-la Mas eu quero que você diga Eu vou pra senhora Márcia Que não é um espaço feminino É um espaço masculino Porque eu assisto Toda semana Eu fico digerindo aquilo Aquilo fica no meu coração Deus trabalha comigo Com tudo aquilo Que vocês falam Então eu queria que você falasse Pra elas Que não só mulher Que assiste Eu assisto toda sexta-feira Eu achei o máximo Assim Aí vem Me apresentou a esposa Da filha Achei aquilo muito Muito lindo E sabe o que é lindo De tudo assim Ninguém fala assim Ah gostei Do cabelo Ah gostei Da sua joia Ah gostei Daquela roupa A Clara não falou nada disso Ela falou da palavra Alimentou o coração dela Ela falava do louvor Ela falava de todos os elementos Aqui colocados Que edificaram a vida dela Que edificam a vida dela Então você vê o que realmente Vale a gente vale a pena A gente vale a pena Cada oração Ela disse que cada palavra Ajudou Fortalecer o coração dela Não retroceder Do que Deus tinha feito Na vida dela Do que Deus estava fazendo Do que ela acredita Que Deus ainda vai fazer Amém Que lindo Que lindo Maravilha E pra gente também É um retorno Que as pessoas acham que não Mas é tão importante Porque não é à toa A obra de Deus Isso aqui é a obra de Deus Nós estamos falando Com todo carinho Amor Não é à toa A palavra de Deus Não volta vazia Que lindo Não volta Aleluia E é por isso que A gente Hoje Nesse programa Continua Aquele mover Que o Senhor Trouxe ao meu coração A inspiração De falar pra você Do convite dele Tanto pra mim Quanto pra você Ele dizendo pra você Filha Essa semana Amplia a tua visão Amplia a tua visão Pra que você veja Não apenas Numa perspectiva Do que está à tua frente Mas de algo Que eu tenho Pra você Sabe O Senhor Nos convida Diariamente A que a nossa visão Esteja nutrida Pelo sustento Da palavra Minha querida Quando nós Nos alimentamos mal Falando do corpo físico A nossa visão Ela fica também Comprometida Quando você Se alimenta mal Espiritualmente A sua visão Também fica comprometida Você ao invés De ter uma visão espiritual Você tem uma visão Triste E começa a ver Chifre na cabeça De gato Começa A embolar Tudo A ficar A se dar A se perder Nas distrações Do inferno O inferno É habilidoso Em trazer Várias distrações Pra tua visão Pra que você Se distraia E se perca Numa distração E comece a olhar Pra aquilo que não é Pra que você olhe E o Senhor Hoje E todos esses dias Tem nos orientado Aqui Amplie Sua visão Confia Porque eu tenho Te dito O Senhor nos diz Como ele falou Naquela segunda-feira Pra gente Eu não tenho dito A você Que se você crer Você vai ver A minha glória Amplie a tua visão Na certeza De que teu Deus É fiel E ele não Vai falhar E todo e qualquer Equívoco Toda e qualquer Ação demoníaca Que queira Distorcer A tua visão Te fazer Confusa Ele vem trazendo A você Total Nitidez A respeito De todas as coisas Você tem A visão Da vida Do próprio Deus Em você Então qualquer Coisa Que esteja Ofuscando A tua visão Ele vem Com luz Ele vem Com esclarecimento Ele vem Com direção Trazendo pra você A revelação Deu teu nome O capítulo 29 Versículo 29 As coisas Reveladas São para os filhos Você é filha E tem do Senhor Recebido o direito De ter diante de você Uma visão Clara A respeito De todas as coisas É por isso que o apóstolo Paulo Fala Que agora Depois de Cristo Em nossas vidas Nós não vemos mais as coisas Sob a perspectiva humana Agora você vê Sob uma perspectiva Muito mais além Você vê Espiritualmente as coisas Por isso que você pode Tem de Deus A habilitação Para discernir Todas as coisas O discernimento Passa por aí Por uma visão Refinada Ajustada Melhorada Ampliada Da palavra De Deus De Deus Em você O inferno Não vai te enganar Essa doença Não vai conseguir Ofuscar a glória De Deus Revelada Sobre a sua saúde Esse tempo Não é tempo De escassez Na sua vida É tempo De grande Oportunidade Do Senhor Porque os teus olhos Serão capazes De enxergar soluções Os teus olhos Serão capazes De ver tudo claramente Diante de você Por quê? Porque você tem a vida Do próprio Deus Tem o espírito De ressurreição De clareza Do nosso Deus É por isso que Paulo Quando escreve Timóteo Diz assim Timóteo Deus não nos deu Espírito de covardia Que nos cega Deus não te deu Espírito de covardia De medo Que te cega Que te encolhe Te faz Faz você ficar Com os olhos fechados E com medo Não Deus te deu Espírito de poder Amor E moderação Equilíbrio Você está habilitada Para enxergar E por quê? E por quê? Que Deus quer que você Amplie a visão Porque Ele não quer Que você retroceda Ele não quer que você Fique parada no lugar Ele quer que você avance Ele quer que você Prossiga A tua ajuda Não acabou não Tem muita coisa Que Deus quer escrever Através da tua história Você não crê nisso? Essa palavra Faz sentido pra você? Então é por isso Que nós vamos aqui Fazer aqui Esse momento De oração Com as palavras De Jesus Quando Jesus Estava diante Do túmulo De Lázaro Todo mundo Via a morte Túmulo fechado A pedra E o grande ponto final E Jesus olhava e dizia Mas aqui o encontro É vida Aqui não tem ponto final Nenhum Aqui tem uma vírgula E vamos que vamos Confia no Senhor E segue a vida E Lázaro Vem Lázaro Que tem muito pra você viver Enquanto tá muita gente Enxergando morte Enxergando escassez Enxergando fim Você tem a visão Do Senhor O nó tá dado ali Tá tudo caos E você tá tranquila Porque a tua visão Está onde? Está naquilo que Deus Te chamou pra viver É o caos tá aqui Mas eu sei Em quem tenho crido Lembra de segunda race Que a gente viu Lá no capítulo 6 O servo de Eliseu Chega e diz Tem um exército lá fora E querem te pegar Senhor Abre os olhos Desse jovem Pra que ele veja E quando ele volta Ele viu Que muito mais carros Muito maior Era o exército Que estava em torno De Eliseu E Eliseu disse Maior é aquele Que está em nós Do que aquele Que tá lá fora Olha e enxerga Porque o teu Deus Te chamou Pra ver Esse filho Esse filho Não é Não é Pra ele O fim Esse filho Não é maldição É benção Esse casamento Essa história Enxerga com os olhos Que o Senhor Te dá agora Pra que você veja Você ora comigo Tá aí as palavras De Jesus No vídeo E a gente vai orar Esse texto Eu não te falei Filho Eu não te falei Que se você Crer Se você Acreditar em mim Você vai ver A glória De Deus Pai Nós te agradecemos Nós te louvamos Nós te agradecemos Porque nós Temos em ti A capacidade De ver A capacidade De enxergar A capacidade De poder Ter a revelação Senhor Tu és aquele Que nos guia Pelo caminho Que devemos seguir E nós te louvamos Porque a tua filha Não vai retroceder Ela não vai Paralisar Ela não vai Senhor Se encolher Ela não vai Senhor Olhar Para outro lugar Senão Para a direção Que o Senhor Tem colocado O Espírito dela Dirigido No teu Espírito Eu te agradeço Senhor Porque todas As escamas Dos olhos Caem Toda a confusão Do olhar Está agora Dissipada Toda a obscuridade Nesse entendimento Agora está Totalmente Anulada Porque o Senhor Traz clareza Sobre esses olhos Revelação Nessa mente Direção A esse coração Nós cremos Senhor Nós cremos Que a tua filha Ela vai Como uma flecha Ao alvo E ela vai Mais além Senhor E eu te agradeço Porque esse pai Ele sabe o que fazer Porque tem a tua visão Essa mãe Ela tem a tua orientação E ela sabe O caminho Que ela deve seguir Porque ela tem A sua visão Senhor Nós não vamos Desistir De amar Nós não vamos Senhor Ficar olhando Para o ódio Nós vamos Enxergar o perdão Nós não vamos Senhor Ficar na confusão Da discórdia Nós vamos olhar Para a concordância Dentro da nossa casa Porque o Senhor Tem ajustado A nossa visão A que se amplie E nós vamos Te obedecer Te agradecemos Pai Por todas as escamas Que caem E por um novo olhar O olhar do novo tempo Sobre nossas vidas Te agradecemos Senhor No nome de Jesus Amém Amém Esse é o novo tempo Você não consegue ver Conforme o texto Ali de Isaías As coisas velhas Já passaram Olha Olha Esse que surge Um novo tempo Para você Esse é o novo De Deus Para a sua vida Abre os seus olhos E enxergue Enxergue Tudo que o Senhor Deus Preparou Para você E não tenha medo E não tenha medo Porque esse novo Não é para te amedrontar Esse novo Você tem dele Um novo tempo Do Senhor Um novo tempo E ele vai te habilitar A enxergar Todo esse novo tempo Com todas as condições E os meios Que ele te dá Fiquem em paz Fiquem em paz E abre bem os olhos Esses olhos lindos Que o Senhor Te deu Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau 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 Tchau